Eu sou meus cofadianos, eu ensino a mentes, eu gosto de fazer umas coisas às vezes que eu fico a outra pensa para a moda e às vezes essa ser mal interpretada e decisão às vezes em caminho que essa sede hoje nós temos coisas de sete vezes que os famosos de Cabo Verde foram longe demais sem mais demora, não basta a vinheta E aí cachorros loucos, beleza? Vamos conhecer as pernas, conheço a ficha e começa sempre mais no time, no nosso Instagram, onde eu vou poder bailar, eu sugiro vídeos tem link na descrição, clica, eu vou bailar diretamente para lá vou poder mandar vídeos, se você quiser, eu sugiro vídeo mas também se eu quero um cena para ser um cena em particular que eu quero passar novidade, eu tenho que bailar ali na descrição na descrição, o seu e-mail de YouCanRecords eu vou poder bailar diretamente para privado para não zoar bem no Instagram ou entre em contato com nós no Tafaz com o Tizi e não se inscreve no canal e ativa o sininho porque sem nós, nada disso seria possível hoje a pergunta aqui em Tafazinhos é simples entre Elio Batalha e Big Z, qual é que eu vou preferir? comanda em mim e sem mais demora, não vai louco para vídeos 7 vezes que os famosos de Cabo Verde foram longe demais eles batem longe, os ultrapassamentos as coisas, as cenas de polêmica as cenas que a pessoa virou documenta por muito tempo 7ª posição também para aquele vez que Elio não acabou a botar em Ará que é a natureza que eu falo, que eu não falo de ele só se criticando, outros ficam contentes e que ele saia daqui até hoje ainda que eu esqueci e Elio próprio ele está falando em um vídeo que eu faço uma entrevista mesmo que ele põe a porta mesmo que eu convidá-lo para o show lá que eu venho de cantar um artista em questão de que eu falo o nome mas eu ainda falo que eu canto para o Jorge Bará aqueles shows que foi o nome de Elio G mas já era convidado que ele acabou e você tinha que falar de Elio G a gente nunca criei é o que vem da bota de Ará ele é rico é que vem a ser da show mais ou menos esse que não é que eu sei na sexta posição também canto RICK BOY com o nome de RICKMAN que ele é da chockepup essa justificação que deu mais ou menos que eu fui bem compreendido e alguém me fala eu entendo? claro eu ainda não me familiarizo com aquele RICKMAN só de minhas views eu ainda falo RICKBOY se eu gostei como não tem notado para mim eu não me lembro mas normalmente o nome é de Chockepup tem um comentário na primeira vez? eu entendo que eu entendo mas pronto RICKBOY com RICKMAN se calhar ele é mais puto ainda agora se calhar ele é homem mas pronto não sei qual é imagina agora tudo que é puto ao cima daquele puto de não sei não sei não sei não sei não sei sim mas também ele faz ele vira se calhar também é ainda mais com as próprias tem gente familiarizada com as dificuldades tem dificuldades que viram mais homens se calhar mas não tem ele se eu te explico se eu te explico e a continuando na quinta posição ele não tem que fazer que é só um grão por causa ave maria moqueiros gente que as pessoas que tu usa grão que as pessoas que tu usa grão só para curar fluida não se tu usa grão é muito forte só um irmão só para me à parte de uma música é que, a rapidez de uma música não, para se usar grão ou para se usar grão espantar para a gente não, é uma época de que as pessoas que estão usam secas mas opinião é um desejo e é um pouco que ele é um pouco não é é uma flor é uma flor é a fonte de rendimento O que você está vendo? 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 Não, na zona tinha pessoas que tinham condições de dar uma vida melhor para comprar algo que estava vendendo a 10 anos e para viver, tinha aquele fonte para comer para comprar o rosto. Era esse fonte de rendimento. O que você está vendo? 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 A vida. Mas imaginario que esse mundo fora masih não faz nosso organismo não se não está fazendo isso Mas você está vendo? Esa gente está vendo? Esa gente está vendo? Mas é só música? É música, mas tem o que tem plantações de cana ou' que você está vendo a controle. No quarto lugar não tem aquela cena de Xandinho que falaram mais Xandinho dos picaram o seu olho na Gamboa aquela cena que ainda serve se é verdade ou não aquela cena de falar de fã em cima daquela cena que falou do Magido sem medo mamãe quando é que só se traz para matar não sei que é o ver também, mentira tem o que fala de Orsiné também uma cena que você estava achando a ponta falando assim, uau, Jesus de onde? aquela cena que nunca teve... certeza tem algum comentário a fazer? pronto, se isso foi verdade aquela cena de Fã, muito longe que ele ultrapassa mesmo que ele realmente tem limite que ele se contém, mas pronto que ele também pode ser só fora a cena não é bom nem vender olha pessoal, não tem o Patricio Patricio, Patricio foi aquela música de George que falou, mas ele é meio que não é o Zé bom que ele falou muito cena da Muta que o Pupia que depois ele explica também George também, de que as artistas que se disseram sempre teram polêmicas, sempre as pessoas consideram que estavam longe de uma de uma cena que ali é uma coisa que muito recomendaram fazer Enquanto isso, é certo que desde o Cabo Verde não dá pra fazer muito cena aqui que talvez muita família permitiu ou não a George sendo ele figura pública mas ele é bom fazer essa cena sempre a cena diretamente com uma pessoa por exemplo, imagina o Cabo Verde fala não lembra que nós é bom e ter um filme muito cena de ideal com o tipo de bebida, de dança às vezes pode ser um chamado de atenção um chinelário que de vez em quando não escreveu, não tem este bom pronto, segura não gosta mesmo só que horas que certos verdadeiros também de um blog de artistas devem cantar muito sepêle de um bom agrado mas a mim, quanto a isso é música, é música, é música música, é música tão grande a gente se apresenta mais longe de fama e se apresenta mais e se apresenta mais longe e te apresenta mais longe sem pressa você pega e se apresenta você pega e se porta você pega e se presenta lá, ok imagina o Zaza que vai sempre essa posição da né Mas não, a primeira vez é que o cheiro, não, que ela é fria, se não é mais os braços da minha vaga, que ela é cheiro, que ela é fria Não, ninguém entende para a mão de que é fria, sem pressa, eu não estou com a língua na mão Mas tem um coisa aí, sem pressa nesse lugar, é o único homem que pôs sem pressa nesse lugar Mano, é que a curte ia mostrar logo, mas é que a curte, sabe? Não, mas sou aquele, sem pressa ainda, os aqueles de praia E ainda vai fazer vídeo descontra, e chintimei o Zaza Com o senso, também fomei a cabeça na cara, Caimando que era o nome de meninos, não Eu também quero deixar Os meninos levam o Zaza, uma coisa para a mão Se ela é capitã, se ela é praia, ainda assim Não, se ela quer ver, se é contra o Zaza, vamos ver Esse cara é a punta Esse cara é a luta, pega mesmo Não, se ela quer ver, a gente vai tomar rapazes de dinheiro Eu sei que ele é fator, ele quer pegar dinheiro Eles tiram uma letra e vão tomar rapazes de dinheiro Mas ele é um sobrinho, ele não sabe onde vem Onde vai fazer o Fishing, ou se ela quer ver Posso não ter em primeiro lugar, que ele já Ele é o único, eu sei, acho que ele já Deu umas coisas que estão acontecendo Eu sei que ele é milha Eu trago a folha que sai de dentro do caixão Aquela coisa que não parece ninguém fazer Aquela coisa que muita gente pensa, ele diz mais ou menos Um artista temporário, uma coisa que ele diz É que eu fazia, trago a folha, sai de dentro do caixão Aquela coisa da polêmica, também era muito fama Ele deixou-se uma parte, que ele foi longe demais Vamos cantar com o olho e cantar, vamos ficar Canta, eu vou ouvir o progresso Eu não era religioso Pronto, ela me afetava mais Eu gostava do mundo de Música Eu acho que é assim, mundo de tecnologia Isso mais aquilo Agora você está tendo em seu artístico Pode, tem de depende, se abre de forma de ser Se você quiser fazer um sábado, fica na história Mesmo, então fazemos um coisa mesmo do dom Mas tem que fazer um coisa mesmo de loucura mesmo Agora, se perceba, unido É, chega, mas imagina Se fosse, se chandiga, chandiga, blá Uma senhora fala com minha garra Não é assim Que cara, aguacine Não. Eu vou falar tudo Eu quero que pra mim Numa aqui, nunca vem Você consegue ver um sábado Para a minha explicação, não é assim Você vai ver um sábado Muito estranho Não se chama um ser humano, mas é aquela coisa que sempre diz O ser humano, eu vou botar a coisa aí que eu vou crer Eu vou pedir que ninguém pode sair dentro do cachorro Eu podia sair dentro do cachorro A cena que é pior do que tudo é justificação A justificação de cada condição Imagina, eu gosto de fazer música Alguém me perguntava como fazer Ele pode fazer outra explicação Mas não, não, não Não, não Não, não, não Esse é uma música, por exemplo Se fosse um artista internacional isso, mas aquilo A gente aplaudiu a Michael Jackson Ah, traga a folha, traga a folha Mas ele tem que ser a ele, mas se ele é filho que vai fazer cena Se acha uma característica, ele sabe Aquele que não me mete sem curtir a coisa Ele também tem um significado para ele também Muita gente critica, ok? É tipo um remestimento de ele próprio A galera significou muita coisa Então, se você é filho, se você é filho É só coisa que segue a frente, mas não Mas também é aquela coisa que eu falo Às vezes tem que ser loucão para fazer cena Que é de bobo, ser um dinheiro para fazer cena Que estava viado ali uns 10 anos Mas só que você ainda tem aquele coisa, né? Fica para um lado, dois resultados como uma ideia Se ideia, está na boca no mundo, se ideia E dez shows e conquistas, com muito sens Então, quem que é do? Tranca a folha ou boxe a critica? Isso mesmo, é bom Tranca a folha ou... Ele sabe, todos os desafios que Tranca a folha faz Tranca a folha faz história Uma coisa que nunca Tipo, ele nunca põe na prática Deve ser um problema Que é o que eu acho que o time Não importa Se eu não me interromper O que você usa essa vez? Eu tenho que explodir Tudo que eu tenho que estar guardando também A folha tem esse estilo de vida Ele podia dizer que ia querer a música também Que incrível de vida em música Se você faz um sonho E um se puxar para ele, ele ele tem que focar nele, não é nada, se quer fazer cena, há algum dos artistas ps também, então se alguém atrapa para ver ele, então é importante, mas é claro, ouve uma mulher atrapa para ver ele, e ele está ganhando com isso, toma, siga, não é nada é nóis pessoal, é nóis, é trancos na beats, o trancos na beats continua a estar fazendo essa era, pessoal, ele foi um vídeo, só que, se vir ali, quantos gostos dele? e no mínimo, se tiver 100 vídeos, 100 gostos, só ser nada não, 300 gostos, 100 gostos mínimo 100, máximo, não, máximo ele quer, limite, 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 limita visualização, se aquele vídeo chega, tipo, na 12 dias, se chegam uns 5 mil visualizações não está a fazer partidões, se partidões é por tudo por isso que só nos comentários fica, porque só nos comentários, nada disso seria possível e também na final, para nós, no final, um teaser daqueles dois vídeos que já saí, para nós baixar os signos, ou também abrir o canal, nos pessoais novos vídeos que saí lá então agradeço o nosso apoio, e também se nós, nada disso seria possível, você pode realmente sejam os vídeos Eu sou o Capitão, até já. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma